Boa sexta-feira a todos, bem-vindo de volta ao Guide 60 Política, onde relatamos os principais eventos da Agenda de Brasília para você em 60 segundos. Então vamos lá, valendo! O início da semana reacendeu o debate sobre a possível extensão do auxílio emergencial em 2021. Lembrando que esse programa deve se expirar no último mês de 2020, dezembro. Como o orçamento de 2021 já está bem apertado, o mercado está muito preocupado com a possibilidade que o governo tenha que arcar com esses custos adicionais já no início do ano que vem. Na quarta-feira, indo para o Senado, tivemos a aprovação de um projeto relevante, a Lei das Falências, que agora segue para a sanção, já que ela já foi aprovada pelos deputados. Na quinta e sexta-feira, os rumores sobre as possíveis divulgações do governo em relação à pauta que será tratada no Congresso até o final do ano, que inclui PEC emergencial, questões relacionadas ao orçamento, PEC federativo, etc. todas com grande importância fiscal começaram a sair. O mais novo desses rumores sugere que o governo pode cortar incentivos fiscais e desonerações para financiar a expansão do Bolsa Família, o reino da cidadã. Foram esses os principais assuntos da semana. Nos vemos na sexta-feira que vem.